Amar Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar Amar e esquecer, amar e mal amar Amar, desamar, amar Sempre até de olhos vidrados Amar Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar Amar o que o mar traz à praia O que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia Amar solenemente as palmas do deserto O que é entrega ou adoração expectante E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina Este o nosso destino Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas Doação ilimitada, doação ilimitada, uma completa ingratidão E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor Amar a nossa falta mesma de amor E na secura nossa, amar a água implícita E o beijo tácito E a sede infinita Amar a nossa falta Amar assim Obrigado.